A eleição para o processo de escolha de novos membros do Conselho Tutelar ocorreu em outubro de 2019. No mesmo mês, houve a necessidade de recontagem dos votos na promotoria e assim definido os novos cinco conselheiros que foram empossados na manhã desta sexta-feira. Na cerimônia, além dos conselheiros, representantes do Executivo, Legislativo, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, promotoria, familiares e amigos dos conselheiros. Após a execução do hino nacional, a fala das autoridades, o juramento dos cinco conselheiros que trabalharão de 2020 a 2024. São eles Fernando Souza Dantas, Jarcilene Frazão de Lima, Cláudia Vieira da Silva, Silvia Márcia Rodrigues Lima e Valdeir Vital de Oliveira. Olha, as nossas expectativas são muito grandes. A gente tem um compromisso com a sociedade de desenvolver um bom trabalho e é isso que a gente vai buscar. Buscar desenvolver um bom trabalho, representar bem a sociedade, principalmente a criança e o adolescente, que é o nosso objetivo, nosso dever de cuidar. E sempre buscar parceria com os órgãos públicos, como o assistente social, como o CAPES, o CRAS, o CASALAR, o LAC, que vai estar sempre junto com a gente nesse trabalho. A promotoria, como o doutor Frederico disse aqui, a gente vai estar bem em contato com ele sempre, praticamente diariamente. Então é isso aí que a gente vai buscar, fazer um bom trabalho para chegar no final de 2024, lá no início de 2024 e sair com a satisfação de uma missão cumprida. A principal função do Conselho Tutelar é a proteção e a garantia dos direitos dos menores segundo o seu estatuto. O papel do Conselho Tutelar começa a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, Estado, Paz, responsável ou em razão de sua própria conduta. Como sabemos, o nosso município enfrenta muita situação de exploração sexual, violência doméstica, trabalho infantil. Então o Conselho Tutelar está aí para poder colaborar no combate a esse tipo de ações que estão tendo aí. E para ver se a gente consegue melhorar a situação no nosso município. Agora, a sociedade busca o apoio. De que forma que a sociedade pode buscar o apoio do Conselho, do Conselheiro Tutelar? Olha, ele pode estar buscando o apoio procurando o Conselho na sua sede, estar ligando aqui na assistência social, até mesmo no Conselho também. E estar procurando nós, os conselheiros de direito, que estamos também na cidade, que participamos, para estar fazendo denúncias e a gente estar repassando o Conselho Tutelar para eles tomarem as devidas providências sobre os casos que existem aí. Hoje ficou claro a importância de outros órgãos de segurança no apoio efetivo com o Conselho Tutelar. Sim, principalmente o Ministério Público, eles auxiliam muito nessa questão. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, os bombeiros, são todos parceiros, não só do Conselho Tutelar, mas da própria assistência social da Prefeitura, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente também. O promotor de justiça, Frederico Ribeiro, destacou a importância dos conselheiros para a sociedade e dos deveres de cada um também. O Ministério Público fiscalizou esse processo desde o início, desde as candidaturas, o processo de escolha, a eleição dos novos conselheiros. Hoje estamos aqui na posse para dar início a um trabalho. É um dos principais órgãos de proteção à criança e adolescente, é um dos principais órgãos parceiros da promotoria de justiça. Então, nós dependemos muito do trabalho do Conselho Tutelar para promover as ações pertinentes, com base nos relatórios do Conselho Tutelar e a promotoria de justiça. Inclusive, nas próximas semanas, nós faremos um curso, um curso do Ministério Público voltado à ação dos conselheiros tutelares, não apenas de Pontos Lacerda, mas de toda a comarca, que também engloba a Conquista do Oeste e Vale de São Domingos. Agora, o senhor deixou claro para todos os conselheiros aqui a importância de cada um para a sociedade. Sim. O Conselho Tutelar tem uma atribuição muito grande, uma atribuição muito importante. Tem poderes, poderes legais muito valiosos, poder de requisição de serviços públicos. Algumas medidas protetivas são diretamente feitas pelo Conselho Tutelar e, ao mesmo tempo que há poderes, há também deveres e responsabilidades muito grandes. Então, é preciso que o Conselheiro Tutelar esteja preparado, saiba das suas atribuições, esteja ciente das dificuldades que enfrentará. Às vezes, não tem horário, não tem dia, não tem feriado. Então, tem que estar pronto para servir à sociedade. É verdade.